E aí, galerinha do bem? Beleza! Opa, olha eu aqui mais uma vez, trazendo um vídeo do League of Legends e dessa vez um vídeo da Popinha, mas não quero elo. Começamos nossa MD5 para o Palatina, né? Será que a gente consegue pegar a Platina antes de resetar os elos? Eu acho que conseguem, que nós é bichão. Mas então, vamos embora. A primeira habilidade que eu vou pegar com ela aqui vai ser o quê? Mas eu não sei ainda se eu vou pegar agora ou se eu vou esperar um pouquinho. Beleza! Espero que vocês estejam me ouvindo de boinha. Deixa eu ver esse volume. Acho que o volume está um pouco baixo. Deixa eu só dar uma guaribada aqui. Dá aquela guaribadinha. Show de tetinhas! Mas então, vamos embora. Eu estava pensando em dar um invade aqui, mas eu não sei se eu vou fazer isso não. Vamos ver. Drogas liberadas! Show de tetinhas! Dá para roubar de boa. Bom, a ideia aqui é roubar esses Bacurau aqui e ir direto nas inimigas aqui em cima. Ou eu posso roubar lá, vir para cá e depois eu ir lá. Tá ligado? Eu não sei o que eu vou fazer ainda. Não sabes! Não sabes de luz! Show de bolinhas! Olha aqui! Nem vem não, filho. Me deixa! Deixa eu dar uma voltinha aqui. Só para dar tempo dentro de ali. Vou pegar o Bacurauzinho de aço. Show de bolinha! Eu gastei vida para cacete, hein, velho? Mas tá bom. Soleil. Worth. Morre, bichinho. O Fiedade não morreu, não. Show de bolinha! Vou pegar o E agora para já chegar... Ih, meu Deus! Olha a vida do cara, velho! Vou dar já meu potinho aqui. Só lá, do parça! Só confia! Só aceita que deu ruim. Três rabinhos de cavalo! Uh, que bonito! Vamos avançar esse aqui. Mas tá esse aqui logo? Para adiantar, porque provavelmente... Ah, o Lee Sin já deve estar chegando por aqui. Ou ele foi invadir meu Head, né, velho? Deixa eu dar bolinhas. Olha, Malapit, onde já tá? Ó, Malapit ali! É nele mesmo que eu vou, velho. Ó, o Truvão! Tá bom. Tá, Worth. Bora para o Dive? Dive? Não, é melhor não, velho. Vou pegar meu Blue ali e depois eu vou para o Dive. Ah, vamos fazer o Blue agora. Pega o Shield, fia. Eu não sei o Shield não! Ô, cacete! Por que eu usei isso? Era o E! Mio, mio, monjagem aqui da vida. Tudo bom, ela tem um pouco mais na Regen. Ah, tô com 500 de Gold. Dá para... Vou fazer só esse... Essezinho aqui e depois eu vou vazar. O bom da Pop é que ela tem um sustain até legal, por causa do... Dá para cima, né, velho? Você pega o Shieldzinho aqui, ó. Amarrar Down e vai igual um Loucão. Tudo bom! Mataram o Lissinha ali. Ele estava na bota Slade. Ah, teve um troca-troca aqui do Zed com a coleguinha. Deixa eu ver se ele está de Regen. Não sei. Ah, vamos fechar isso aqui. Eu só não sei se eu faço tanques ou se eu faço damage, né, velho? Tem muito tempo que eu não jogo com a Pop. Na verdade, eu até joguei com ela depois do rework, mas eu não sei se o ideal é você fazer dano ou coisa. A bíblia dela aqui está uma bíblia de titã, né, velho? De colosso, sei lá como é o nome. Que é bastante vida e bastante dano. Então, isso pode me ajudar, porque... É uma bíblia mais off-tank, né, velho? Com um pouco de... De damage. Na verdade, mais damage do que defesa, hein, tá ligado? É mais vida mesmo. Isso, ó. Ô, vagabundo, ficou na frente. Sai, deixa eu pegar meu coisinho aqui, velho. Pé... Oh! Sabe de sacanagem. De raiva, eu vou esmaitar. Para que não se façam se maldades comigo. Vou fazer essas galinhas. Não sei se eu volto na base depois disso. Ou se eu já vou direto nos caras lá. Eita, poxa. Mataram a Lux já aqui com tudo. Tudo bolinhas. Ah, velho, travou. Mas eu já tinha morrido mesmo. O Lee Sin tava lá. Não tinha como sair. Não tinha range. Ih, matou. Tem alguém vindo ali. Eu não devia nem ter tentado fazer nada ali, não. Depois que o Lee Sin apareceu, era só eu ter saído. Eu que dei mole. Acho que vou fazer damage, velho. Pra nem saber. Damage's é a segredo da vida. É a segredo, né? É o segredo. Ah, deixa o potinho pra lá. Caraca, o Lee Sin já tava lá pro Contergar. Caraca, o Lee Sin já tava lá pro Contergar. Eu acho que tem bullying. Tem não. Vou pegar o Blue não, mas eu vou roubar ao menos isso aqui. Que eu consigo vazar de boa. Eu tô upando o quê? Se eu fosse fazer tanque, o ideal mesmo era o pau W. Mas tá de boa. Acho que até pra gank mesmo é melhorzinho você upar o W. A gente tem Blue ali, velho. O Zed já tá dando linha. É cacete. Vai lá a treta aqui, ó. A gente tem que precisar botar. Nois! Show do Bala Catarina aqui, ó. Avança, avança, avança. Avança a Leine, fi. Tipo o Zed sair vivo, vem. Morreu. Ah, já era. Tá menos mal, ela rodou. Opa, o TP aqui. Ó o teleporte, maluco! Wtf esse TP, velho. Show de bola, deu bom. Matar ele aqui, filho. Ok, eu achei que o pessoal ia na surpresa ali, que a gente tinha visão, ia matar eles. Mas eu que dei mole. De novo. Eu fechei aqui logo esse negócio, vou fechar logo esse item aqui. Depois eu vou na base. Depois eu vou na base não, já fui na base. Depois eu fechar ele, eu faço vida. Nem compensa fazer dano não, que tipo, os caras tão pegando o kill, então... A gente na Tristana tem um Zed e tem um Vel, tá ligado? Se eu não fizer tanque, ferrou. Que o René aqui também tá fazendo dano. Mas eu acho que dá pra fazer esse blue, descer aqui, blue não, red. E depois ver o que eu faço ali, vai ver. Nesse que começou fazendo dano. Se fizeram dragão, né, velho? Eu tinha matado os caras lá, então... Bem que não tinha muito o que fazer, né? Tá, ô, cacete, tretas ali. Já foi, fi. Ó o Zain, como vai? Meu carro, amigo Velocoyce. Ih, morreu o Zed ainda, velho. Morreu por causa do incendiado, cara. Mas tá susto. Eita, poxa. Aí não dá pra mim não, fi. I'm so sorry, mas não dá pra mim não. Até gostaria. Não tem range, não. Ele se deve ter ido lá no red, né, velho? Vou subir aqui, que ele provavelmente vai no René. Olha ali. Já era. Deixa eu ver se não tem range aqui. Nossa, ele tá sem mana, velho. Essa merda não dá dano! Deixa eu avançar isso aqui. Já tinha dado um Q, velho. Gostei. Deixa eu de bola. Vou na Catarina, tá bem avançadinho. Ó o Truval! Ora, puxo. O Truval pegou e matou todos os vós. Ok, 1300 de gold. Não tem dragão, então Ravos. A vida segue sem o drago. A gente só tem que aceitar mesmo. Bom, vou upar agora o... Como eu tô fazendo dano, vou upar o E, velho, que eu nem saber. É, pra te matar todo mundo. Matá-los todos na parede. O ideal seria upar o W pra poder aumentar... Eu falei W, eu acho que eu falei W. Mas enfim, o ideal é upar o W pra aumentar a minha armadura de resistência mágica, tá ligado? Ou Zedão. Podia ter saído depois da kill, né, fi? Já foi, já. Ah, velho, deu o trovão! Caraca, ele tá com muito dano nesse licinho, velho. Isso aí é doido. Ele começou a fazer MR também. Vamos embora. Não sei se eu faço isso aqui pra ter logo o move speed ou se eu faço a bota primeiro. Vou fazer a bota pra poder segurar um pouco desse dano que eu tô tomando dele. O bom é que ele sim tá com todas as kills e tá tranquilo, vamos dizer assim. Não acho que ele consiga ganhar o jogo sozinho. Porque o Zed tá forte, o Tristan tá forte. Na verdade, tá todo mundo com bastante kill aqui e lá só tem ele, tá ligado? Mas eu dei uma molezinha ali contra ele. Meu Deus do céu, ele subindo já. Caraca, eu não tô dando conta, velho, de chegar nos lugares ali com ele. Esse vazilau. Mas tá susto, mataram ele ali, tá valendo. Opa, ele ali, ó. Tá. Um minuto ainda pro dragão. Olha ele aqui, ó. Opa, alguém faleceu ali, hein. Nice. O que é que é isso? Ó, vai fi. Aqui. Pegou ainda, velho. Como assim? Opa. Morre, vagabundo. Aí, lasca. Aí, lasca muito. Ô, bicho do demônio. Catarina flash. Tá bom, peguei uma kill. Peguei uma... Olha, ela ficou. Vai morrer pro velho agora. Vai dar um meu mole agora. Molezão hard, hein. Ok. Ok. Fazer damage. A coisa sobre mim? Não sou boa em ficar para trás. Cada passo me deixa mais perto. E já começou. Então vai. Já começou, filho. Tô chegando. Vai ter. Vai ter. Ah, demorou muito pra ultrar. Vai ter. Ah, demorou muito pra ultrar. Vai, filho. É, eu não vou poder ficar não, filho. Eu estou muito desculpa. Como a gente é malandro. Ah, vagabundo. Não deu B aqui, velho. Vou dar B aqui no cantinho. Torcer pra que ninguém me veja. Eu achei que eu poderia pegar a Lux aqui no... Nesse matinho, mas deixa quieto, né. Eu já peguei lá que eu deixo vazar antes que der ruim de uma vez. Joga bolinhos. Peguei um Red. Ah, meu Red ele tá começando agora. Vou pegar o Blue, depois eu desço no Red de novo. Vamos embora. Nossa, o cara matou a Tristana ainda, velho. Mas tá de boa. Matou a vida até ainda dessa de matar os inimigos. Eu só tenho que me ligar na hora de usar meu W, velho. Pra impedir o Lee Sin de chegar em mim, tá ligado? Falar nele ou ele? Falar nele ou ele? Policy ultou. Olha ele ali. Cê tá bandida. Vai, vai. Ai, lasca, né, véi? Ê, ult desgraçado de Lux! Na verdade, não foi nem a ult dela, né, véi? Foi a própria... Ah, nossa, saiu bem. Eu ia falar pro pessoal juntar top, mas já tá fazendo isso, então não tem pra que tudo. Ó o outro ali! É já não, véi? Ah, ele fez Hydra, ó. Não vou usar Smite nesse aqui não, porque... Não gosto. Eu vou juntar aqui, porque provavelmente vai chegar o Lee Sin e a Lux, tá ligado? O resto tá tudo meia, a Katarina tá aqui, o Lee Sin já tá chegando. Falei pra vocês, Lee Sin e a Lux vindo. Uh, cadê o véu, velho? Ah, véu. Na verdade, o véu não tem nada a ver com isso, né, velho? Os caras são todos juntos, tá ligado? Então, se a gente não juntar, a gente vai perder. Porque, tipo, por mais que esteja todo mundo forte aqui, tem um cara que tá forte lá, que tá andando com todo mundo. Ou, na verdade, eles mesmos estão andando junto. Olha só, tá indo um de cada vez, velho. Sua torre foi destruída. Sua torre foi destruída. Um carrinho. Sua torre foi destruída. Gastei minha flash só pra garantir que ela fosse morrer Porque já tem dragão pra gente fazer ele Ainda bem que nem dá tempo do dragão Aí tá bom Ah, tem uma pink aqui velho Bate ali Valeu Ok Deu ruim Na verdade nem deu ruim não Eu consegui sair vivo, tá de boa Não vai Ah vai ele sim, ah vai Vai fazer graça aqui vai Vai sim, na frente da parede Aproveita meu smite e ele morto né velho Só vem Vem cá velho, vem, vem Dragão Dragão não foi Eu não vou mais que isso não Porque o Lee Sin já vai voltar Já deu tempo do pessoal chegar aqui pra trás, tá ligado Bunchi Bunchi não, na verdade solar Ou nem isso Fazer um diálogo Fazer um diálogo A Catarina não é feia Eu não admiro Estou perdido Ah Eu não admiro Eu não admiro Estou perdido Palhaço Caraca Não, agora que ele começou a fazer a armadura Ah, só de sacanagem velho, isso em flash Filha da mãe Se bem que o Malfit já morreu Eu ia falar pra ele juntar, mas eu não tinha visto que ele tinha matado o Malfit Não sei se eu rolava de fazer GA não Eu precisava fazer um pouco mais de vida Mas eu já fiz isso aqui Aí daqui eu não posso tirar muita coisa, tá ligado? Posso tirar o portal Posso tirar Sei lá É... Um Cetro abissal, mas não vai dar bom, tá ligado? Fazer o Cetro Então O que sobra pra mim Pra eu fazer isso aí É... Me sobra fazer GA, tá ligado? O que não é muito inteligente de fazer não Mas é o que tem pra hoje Não se movem Não se movem Não se movem Será que eu consegui chegar por aqui? No Quem seria que existem tantas amigas? Não se movem Ah Não se movem Não se movem Tem Não se movem Não se movem O que é pra mim Ah Ah Eu Não se movem Nem rola tretar ali não Deixa a galera fazer a play ali Eu ia lutar nele, mas achei melhor não Até que deu bom no final Deu pra a Tristana chegar ali nos caras Caraca, eu tinha que ter o pai desse W logo né velho Comecei a não sentir falta da velocidade de movimento que ele ganha, que ele dá Acho que eu vou... Ih, cacete, eu tô errada O oposto teria que tá acontecendo ali Deixar uma pink aqui Tá, boa, mataram Ô, ô, trava não, fi Ô, meu vagabundo Opa, ainda rolou um exausto Então ali, hein Show de balinhas, 1900 de gold Acho que dá pra fazer... Ih, mataram a Catarina Dá pra fazer... Chear Isso aí Não tenha sido um bom item Aqui, ó Pior que não tem nem como chegar nele, não Olha como corre Tinha na base Ah... 2100, agora eu vou fazer GA mesmo E daqui eu faço um randuin depois Algumas coisas são um pouco mais para desistir Já já tem dragão, menos de um minuto Então, é... Ficar por essa região do mapa aqui Pra conseguir o... O bagulho, tá ligado Vai mesmo palhaço Vai mesmo palhaço Vai mesmo palhaço É... Show de bola Deixou o Ard ali, mas... Nem compensa dar um Chase na Luxe, não Ela vai pra torre, de qualquer forma Vai mesmo palhaço Vai mesmo palhaço Vai mesmo palhaço Ai... Deu ruim essa luta aí, filho Deu muito ruim Na verdade, o ruim foi o Chase no Malfit, não Não sei se eu faço um pouco mais de... De MR Eu tenho 190 de um e 130 do outro, tô ligado Ai... Flecha na parede, já era E foi minha GA, tá ligado Esse era meu medo Tipo, ter a GA e... Não durar nada com ela Por mais que eu tenha tomado bastante dano Tipo, não consegui fazer nada na luta, tá ligado A GA... Gastaram as coisas em mim, mas mataram todo mundo e... Aqui, filho, vai lá Sua torre foi destruída Um inimigo foi eliminado Eu não troquei minha Trink, isso é mais danado não O bom do meu dive é que ele dá bastante armadura e resistência mágica também, então... Fazendo a GA deu bom que amplificou, tá ligado? Se eu tivesse com ele upado, eu tava com muito mais resistência Mais defesa, né? Cê acha, né, vagabunda? Que eu vou deixar você... Cê acha, né, vagabunda? Que eu vou deixar você... Ah, velho, a ult dele não cancela o bagulho... Meu Deus! Vai, Fibat! Caraca, olha o range dessa porcaria, velho! O... A manopla agora aumenta o tamanho de acordo com a defesa que o cara tem, tá ligado? Com a armadura Então, tipo, um Malfit ou um Ramos de manopla, velho, é absurdo Um trabuco desse tamanho, uma pizza de... Gigante de 16 fatias, tá ligado? De lentidão pra todo mundo Tá bom Tem um pouco mais de vida Slicin tá chato, hein, velho? Ele tá com muita armadura e eu não tenho armadura pra segurar ele ainda Talvez depois eu fechar... Anduin, fazer mais um item de... De defesa De armadura, na verdade É... Eu fico mais forte Assim, eu consigo trocar mais com ele, tá ligado? Esse aí é meu último pra tirar o Malfit dali, porque senão eu ia morrer muito rápido Bom, a gente tá com 3 dragons, então a gente tem um pouco mais de move speed Catarina tá começando a morrer toda hora, tentando matar umzinho Mas ainda assim, uma luta com ela bem... Posicionada e fazendo as plays vai dar ruim, tá ligado? Ele tá com... Tá não Que cacete Se tu sai, tu só sai Que cacete Que cacete Que cacete É mal de ele sim, velho Acertar o que e ir pra cima, tá ligado? Que cacete Que cacete Mandei o cara lá pra longe, sei lá, vai que ele ulta nos caras aqui, dá ruim, tá ligado? Ele acerta esses edge na ult. Quarto dragão! 30 segundos pra ir dragão! Nossa! Aí não, velho. Aí deu ruim, hein? Mas eu acho que dá pra ganhar ainda, dá pra fazer o dragão ainda, na verdade. Tem dois a menos lá e tem um start forte que eles têm. Ah, o Renek pode dar o backdoor ali em cima, enquanto a gente faz o dragão. Eu tô com o GA, então eu posso tentar dar um flash ali no meio, só que não tem visão. Mas tô errado, fi, já era! Vem, dragon. Dragon, dragon, dragon! O Renek foi eliminado. Nossa, ele matou muito errado. O bicho ficou com 100 de vida, velho. Caraca, velho! Não vai vir um! Parabéns, hein? Parabéns, hein, meu filho? Parabéns! Parabéns! Vou buscar! Porque eu tô chateado.. Vou pegar a minha kill não, filho. Uh, valeu! Ui! Tá chamando ou tá vindo? Tá bom, quatro dragões. Dá gésio, dá gésio, vamos dar gésio então. Uh, babagaboo! Uau! Faz base, filho! Oh, filho, pera aí! What the fuck, velho? Tá bom, morri, mas foi worth. Eu sabia que não ia dar pra dar gésio. Ainda mais que ela conseguiu sair da minha ult. É verdade, deu bom pra cacete. Vou fazer uma banshee. Eu posso fazer sem... sem blancho não vai adiantar de muito, muita coisa não, velho. Mas acho que a banshee funciona melhor. Falecido, Sérgio. Hã? Hã? Vamos tentar de novo! Eu tô sem GA, velho É, o jeito é ficar avançando aqui, tipo, manter o top avançado pra manter sempre alguém ali defendendo Acabei de ter uma ideia, três rabinhos de cavalo Eu não vou meter a cara ali, vamos bot Deixa eu vazar Vai levando aí, fi Eu tô com o talento errado, velho Eu vim com o talentinho de... a paradinha de vida ali, velho Ou de gold, tá ligado, se eu não farmar Ah, não sei se eu vou fazer isso não, velho Acho que eu vou vender isso aqui e vou fazer o portalzinho Não, vou fazer banche mesmo Seborou a popinha Bom, quinto dragão A gente vai ter tudo que a gente tem em dobro, né Mais dano, mais dano em torre, mais bacural, mais move speed, mais tudo Já faz, já vai Fez de bola, foi ali sim Fez de bola, quinto dragãozinho Caraca, 40 minutos de partida, velho Se for a partida, é MD5 essa mesmo, velho Essa não Só pra ninguém me dar um susto É GESG agora, fi Ih, já foi o GESG, já Nada mais cedo, não tem, ó Show de bolinhas, ainda tinha GA pra dar ser ruim Demorou, foi tenso Mas conseguimos uma vitorinha Nossa primeira vitória da MSD5 Vamos ver aqui Ai, que bonito, velho Isso ganhou Ganhei Que nós somos bichões Show de tetinhas Bom Espero que vocês tenham curtido Mais um vídeo de Liga das Lendas Mais um quero elo Vamos ver Se a gente consegue aí, né Pegar o Platina Antes de resetar os Lendas Beleza Se você gostou Não se esqueça de deixar seu like Me segue nas redes sociais Manda um beijo pra mãe de vocês Fala que foi o Zemes que mandou E também Não se esqueça de ver Na stream Ai, Zemes Quanto que é stream? Stream segunda, terça, quinta e sexta Às 18h, às 23h A partir das 23h A gente brinca de um joguinho De terrorzinho Para vocês ficarem com medinho Junto comigo Beleza O link tá aqui embaixo Na descrição É o AzubuTV Barra Zemerson Agora tem que sair Que eu tenho muitas coisas Pra resolver na rua Espero que vocês tenham curtido Até amanhã Até a próxima Beijinho na tetinha Tchau